O último inscrito com a palavra, vereadora Estela Balardinho. Então, eu vou começar com a meritocracia no país da desigualdade. A gente vai falar em merecimento de estar onde estar, num país onde pessoas morrem de fome. A gente vai falar de oportunidades iguais, num país onde crianças de 4, 3, 5 anos passam a noite na frente de uma prisão esperando seus pais serem libertados. Nós vamos falar em meritocracia no país onde nós temos uma educação pública de baixa qualidade, enquanto pessoas têm a oportunidade de estudar em escolas com uma melhor educação. É dessa meritocracia que a gente está falando, é da meritocracia de um país que vive um abismo de vulnerabilidade social, onde mais de 20% da sua população está na linha da miséria, ou seja, recebe menos de R$ 89,00 mensais. Eu não estou falando de um teto constitucional de R$ 39.000,00. Estou falando de R$ 89,00 para uma família de cinco, seis pessoas. É dessa meritocracia que a gente está falando. Meritocracia de que as pessoas, infelizmente, não dependem apenas das suas capacidades, da sua vontade e da sua luta. Dependem também de políticas públicas que não são disponibilizadas por esse governo, que olha apenas para os seus. Nós precisamos olhar para a situação do nosso país e entender que se esse debate é justo ou não, não é o momento de ser feito. Porque nós criticamos que haja piso salarial para as enfermeiras, que estão prestando um trabalho importantíssimo nesse período. Por quê? Por causa do momento e do impacto na nossa economia. Agora, para o alto escalão do governo federal, os nossos argumentos, a mim, devem ser os mesmos. Porque todos, nesse período, estão fazendo de tudo para conseguir garantir o progresso e o desenvolvimento. A assistente social, para mim, nesse período, está fazendo um trabalho fundamental, que é quem vai lá de casa em casa descobrir quem é que está passando fome, para garantir que as nossas crianças não morram de desnutrição. E está fazendo isso sem financiamento, com desfinanciamento que vem desde 2016. Dentro das escolas, os nossos professores, a grande maioria recebe R$ 1.500. E está lá, formando uma nova sociedade. Dentro dos hospitais, as enfermeiras estão em esgotamento. Estão lá, sem piso salarial. E nós aqui, num momento de dificuldade, de desempenho, de fome, de desamparo, não podemos ser favoráveis a salários que ultrapassem o teto constitucional. E o teto constitucional, a gente pode combinar, não é pequeno. O concurso da Guarda Municipal é feito anualmente. Com carga horária mínima de 80 horas. Tu tem benefício para casa, então tu não gasta com a tua casa. Tu tem benefício para o terno, então tu não gasta com o teu terno. Os R$ 39.000 sobram aqui. A gente viu que o governo federal também consegue gastar horrores em leite condensado. Então, o dinheiro não está faltando para o governo federal. Senão, isso não teria acontecido. Senão, aquelas compras de mercado dele teriam sido um pouco mais parecidas com as nossas, que são um pouco mais enxutas, que é pouquinha coisa no carrinho. Ou parecido com a população dos nossos bairros, que só tem arroz para comer a semana inteira, que não tem leite para criança, que não tem carne para pôr no freezer. Então, a gente tem que também parar para pensar em que meritocracia nós estamos falando, em que país que nós vivemos, qual que é o momento que nós enfrentamos, favorável ou não às políticas do governo federal. Eu acredito que o principal que essa casa deve avaliar é se é possível e justo nós impactarmos 181,32 milhões no orçamento da nossa União num ano de pandemia. De uma pandemia que deixará impactos, mesmo quando a gente conseguir vencer esse vírus. Porque o desemprego ainda vai estar aí, a fome ainda vai estar aí. Então, o impacto de tanta significância em um momento como esse tem que ser muito bem avaliado por nós. Por isso, eu conto com a aprovação desta moção, principalmente pensando na desigualdade que nós enfrentamos e no desrespeito que vai parecer com essas famílias que passam fome. Muito obrigada. Próximo inscrito.